A música é reconhecida por muitos pesquisadores como uma modalidade que desenvolve a mente humana, promove o equilíbrio, proporcionando um estado agradável de bem-estar. Facilitando a concentração e o desenvolvimento do raciocínio, em especiais questões reflexivas voltadas para o pensamento. Podendo ser uma espécie de remédio para silenciar males tão distintos quanto a dor e a depressão. Mas você já parou para pensar na influência que nós, seres humanos, sofremos em relação à música? Afinal, está presente em todas as fases da nossa vida, ditando o ritmo e até momentos especiais que nós vivemos. Para a ciência, não há dúvida de que a música é extremamente importante podendo influenciar na nossa saúde, no nosso comportamento e nos nossos sentimentos. O nosso cérebro trabalha com diversas áreas durante o processamento de música e quando nós estamos ouvindo nossas músicas favoritas. Sabendo da relevância da música em nossas vidas, o Projeto Cultura tem várias iniciativas que estão ligadas a ela, trazendo a música para o dia a dia dos jovens na FJU. A principal dessas iniciativas está ligada às bandas que estão espalhadas por todo o país, inclusive aqui na Paraíba. E as bandas da FJU estão na ativa, sempre em busca de novos talentos para desenvolvê-los e levar os jovens a acreditar no seu potencial. Se você também é um apaixonado por música, assim como toda essa galera, procure o polo da FJU mais próximo e não deixe passar essa oportunidade. Conheça o Projeto Cultura. Conheça o Projeto Cultura.